Padroeira Santa Teresinha Sobre nós o saibam sonhar E que o dia da pátria querida A Jesus possamos contemplar Teresinha de Jesus, menino Que na terra é tão curto que deu Que espalhaste perfume divino Sobre nós fazer graça e chover Padroeira Santa Teresinha Sobre nós o saibam sonhar E que o dia da pátria querida A Jesus possamos contemplar Como a esposa de Cristo Jesus Receber todo o nosso louvor Suplicai a Jesus por nós todos Que a voz clama com grande verdura Padroeira Santa Teresinha Sobre nós o saibam sonhar E que o dia da pátria querida Então vamos lá